Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio da série O Caçador de Recompensas Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir Encarecidamente, se inscreve no canal, ative o sininho, clica aí no botãozinho vermelho Se inscreve para não perder nenhum vídeo novo do Caçador e de nenhuma série do canal Família Rex, o que que tá acontecendo? Eu não tô confiando muito nesse Origi É, ele é gigantesco, poderoso, mas não cumpriu sua promessa Ele chamou o Fire King Titã pra uma batalha, mas ele meio que correu Ele não quis atacar o Fire, e o Fire agora botou ele em quarentena ali O Fire não sabe o que ele quer, mas também não quer deixar ele entrar no bando Família Rex, não quer deixar ele fazer parte da família Pelo Fire ele já tinha destruído o Origi, eu que não deixei Pra pensar juntos Vamos pensar, decidir o que vamos fazer Se ele vai entrar ou não Se ele vai fazer parte da família ou não Ele queria chegar já botando banca, Família Rex Ele queria ser o líder do meu exército Mas não teve qual a gente atacar o Fire É isso aí, vamos embora, vamos nessa Teve algumas pessoas, alguns inscritos que perguntaram do Braque, Família Rex O Fábio de Braque No ataque, infelizmente no ataque dos Griffins Ele foi atacado e não resistiu Ele tava brincando mais ou menos aqui, ó Eu não sei se vocês viram, mas se vocês prestassem atenção no vídeo assim Do lado, mostra ele caindo aqui, ó Ele caiu, infelizmente E ele não deu pra ficar Referente ao O Guardião, velho Ele tá aqui, é porque ele tá voando, Família Rex Ele fica voando o tempo todo por aqui, ó Deixa eu tentar ver se eu consigo encontrá-lo O Ferox tá aqui O El Tank tá aqui, ó Guardando o lado esquerdo, como eu falei, ó Olhando pra cá Só que o Guardião, ele tá aqui Ai, a Tendestroy tá aqui, ó Ela subiu pra ficar junto Só que eu vou até tirar ela daqui Porque ela subiu pra ficar juntinho Dos... é... como é que eu posso falar Do companheiro dela, Família Rex Então, vambora, vamos seguir em frente E agora chegou a hora da transformação É... a oitava transformação, Família Rex E uma criatura que eu sempre quis ser E nunca consegui Se chama... Tendestroyer É... eu sempre quis Me tornar uma Tendestroyer E nunca consegui Os artefatos nunca me transformaram E o meu pedido pra Árvore da Vida É o único Valentina Mini Caçador Caramba, meu filhote tá muito grande, Família Rex Tá na hora de dar uma caçada, né, Gori? Mostra que você já sabe caçar Mas... Antes disso Nos transformar Valentina, Valentina tá pistolada comigo Dizendo que eu não dou atenção pra ela Ah, Caçador, não me dá mais atenção Vou embora Ela tá querendo embora, Família Rex Mas... Vamos tentar dar um pouco de atenção pra Valentina E... Aqui tá o oitavo artefato, Família Rex Só faltam dois depois dele Tomara que eu consiga me transformar E eu tenho Tendestroyer, velho Se eu conseguir Vai ser incrivelmente... Incrível Então... Vamos nessa Prepara Respira E vambora, Família Rex Transformar! Haha, eu não acredito Ela me ouviu Haha, ela me ouviu, Família Rex Eu não acredito nisso Ah, carambola Eu não acredito Valeu, avogu da vida Eu me tornei Uma Tendestroyer Haha, o oitavo artefato Me fez uma Tendestroyer Uma das criaturas mais poderosas Agora eu não preciso ir mais com o Fire King Titã Atrás daquele golem Só eu E eu mesmo Caramba, vamos testar os pandangues da Tendestroyer Caramba, quem gostou Deixe nos comentários Porque eu particularmente Tô muito alegre Caramba, velho Ela é muito forte, meu Haha, ela é muito... Olha o que ela fez com as árvores Eita, voz Eu tô feliz demais Quem tá feliz Deixa nos comentários Porque, velho Isso aqui é muito bom Ó Eita Acabou com tudo Haha Ela é muito poderosa Mordida Ela tem a mordida Olha ali Limpei o terreno todo Caramba Ataque Ó Velho, é muito top isso aqui Família Rex Ela é muito forte, meu Ó Muito forte Ela é forte absurdamente, ó Mirei Atirei E ó a bombada Ó Ó a bombada Eita, nós Eu acho que eu quero enfrentar o Origi agora Ei, eu quero enfrentar o Origi Vambora, Família Rex Vamos fazer essa batalha Origi Versus Tendestroyer Vamos ver se ele é capaz realmente De entrar no nosso exército Vamos nessa, Família Rex Longe daqui, é claro Pra não machucar ninguém Origi Prepare-se, garoto Haha O desafiante agora sou eu O Fire King Titã É o juiz E vamos embora, Família Rex Vamos começar Haha Eita, nós Caramba Os poderes deles são incríveis Vamos embora Cadê ela? Tá aqui Pega Isso Vamos, ataca a garota Haha É assim que você pode Vamos Vem Isso Ah, ela tá atacando Boa Caramba, velho Vambora Rabiada dela Vai, vai, vai Giro mortal Boa, garoto De novo Toma Caramba, ela é forte Sai Vambora Vamos pegar E Toma Ela tá me mordendo Ela tá me mordendo Eita Eita Nós Tô com fogo em mim Calma, garota Ah, você gosta de atacar Vambora, Família Rex Vai Giro Haha Boa, garotinho Vambora Caramba, ela é forte Só que ela tá voando baixo Não tô entendendo muito o porquê Mas tá voando baixo Toma, garota Toma Isso Vambora Ih Toma mordidão Isso Vamos Calma Caramba Ih Toma Haha Na cabeça Vambora, Família Rex Ih Cadê o Fire King Titã Vambora Vai, 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 vai C Ih Vamos Caramba Velha, ela ataca forte Caramba, ela tá atacando muito forte, Família Rex Vamos Vai, 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 vai Fogo Fogo nela Eita, ela já me machucou bastante Caramba Ele é muito forte Nossa, velho Ele tá conseguindo me atacar Cadê o Fire? Dessa forma Vambora, sem medo Eu vou machucá-lo também De qualquer jeito Vamos nessa Vamos atacar, Família Rex Eu não vou ficar apanhado Ele é doido O que ele fez comigo Vambora Ele tá achando que já ganhou, Família Rex Não, não ganhou não Vambora Vamos Ataque Vai, vai, vai Spode, explode Isso Haha Caramba Boa, garota Agora você caiu na minha armadilha Haha Isso Eu não quero te machucar também Mas se você me machucar Eu vou ser obrigado a te machucar Ele é muito forte Tum na cabeça Haha Caramba Caramba Eu tô achando estranho Que o Vai, ele não tá aqui, Família Rex O estranho é esse Eita Vai, vai Vai, vai estar aqui perto de mim Pra qualquer coisa Ele tá ligado na situação Vambora Vambora Velho, eu não tô ouvindo ferida nenhuma no Oriki Vamos Morde Morde Boa garoto Ele, as mordidas dele me deixam lento Eu já percebi isso Ele é forte, Família Rex É o Oriki Poderoso Eu acho que ele é o Alpha Da tribo dele Mas Caramba Ele não tá perdendo leve comigo não Ele ou quer me derrotar E tomar o meu lugar Ou Ele tá querendo mostrar Que ele é forte E realmente Ele é muito forte Caramba Vamos Olha lá o Fire Olhando pra minha cara Fire Não me ajuda não, garoto Não me ajuda não Calma, 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 calma Calma Parou, Oriki O Tóxico e Titã Não, não, não Ele tá aqui Vamos unir forças Pra pegar ele Não, não, não pega o Oriki não Vai Fire Pega ele Deixa eu te ajudar o Oriki Pronto, vamos nessa Temos que ajudar o Fire Caramba Bate nele, Fire Vamos Vai, 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 vai Como é que o Tóxico veio parar aqui? Se ele tá aqui Então O Ice King e Titã também tá Bate seguro Caramba Eu já tô muito ferido Se eu ficar aqui no meio Eu vou cair Vamos Bate nele, bate nele Vamos, Oriki Vai Já sei Haha, explosão Boa, garoto Isso Afasta Velho Eu tô muito ferido já Se eu ficar Muito perto da batalha Eu com certeza vou cair Não, não, não Ele tá vindo por cima de mim Volta Vai, vai Vamos, galera Ataca de qualquer jeito Caramba Ele tá atacando Vamos, Fire Daquele jeito Você sabe como é Boa, garoto Vamos Isso Haha Vamos Pode Vai Machuca ele Isso Vamos Bate Bate Velho Não tá dando certo Vamos Isso, garoto Paralisei ele Vai, Fire Ataca Isso Boa, garoto Haha Vamos Pega ele Vamos Eu acho que essa batalha contra o Guigui foi um erro Vamos Vamos Boa, boa Caramba Eu tenho que ser de baixo Eu tenho que ser de baixo Vamos Eu tô muito ferido Muito ferido mesmo Vai, vai, vai Caramba Bola Ih Pra longe Velho, eu tô muito ferido Eu tenho que ser de baixo O Fire tem que atacar O Fire tem que atacar Vamos, Fire Ataca, garoto Caramba Pega eles Pega eles Pega eles Boa, garoto Agora é com você Agora é você que tem que atacar E destruir Caramba, ele tá atacando o Guigui Isso quer dizer O Guigui traiu O Guigui não é confiável Boa, garoto Isso Vamos Cadê você, garoto Vai, Fire Vai, Fire Vai, garoto Isso Haha Ataca Mais ataques Vamos Isso, garoto Vai, se eu não ligue Vamos Caramba É isso Vamos embora Mesmo que eu caia Eu tenho que ir até o final Vamos nessa Família Rex Vamos embora Até o fim